Salve, salve amigos da WBO TV aqui quem vos fala WBO e hoje eu vou falar sobre o meu mini arcade cara tinha muita galera aí perguntando a respeito dele, então resolvi fazer esse vídeo beleza ele tem várias skins né, vários adesivos, eu comprei até alguns diferentes né, dois diferentes e comprei outro igual esse aqui também, aí eu tenho na verdade tem um 3, como vocês podem perceber aí ó beleza, esse aqui foi o primeiro que eu comprei e eu como sou curioso, eu rasguei o adesivo e abri né desmontei pra ver como era dentro, é bem simples por dentro dele né, não é que não tava funcionando nem nada não tá funcionando também do mesmo jeito beleza, é somente por curiosidade mesmo que eu desmontei e resolvi comprar outro, comprei outro igual e comprei esse aqui diferente, eu ia fazer a coleção completa né só que com o aumento do dólar aí já tem dois anos que eu tenho, exatamente dois anos que eu comprei o primeiro foi em abril né, eu tava vendo ali, foi 2 de abril de 2019 né, já estamos em 2021, então faz dois anos que eu tenho e funciona perfeitamente do mesmo jeito, vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que funciona certo, na caixa vem dizendo que são 156 games, os games são 16 bits galera então a qualidade dos games é surpreendente, é muito boa apesar de parecer né, muito leve, apesar de parecer um brinquedo somente decorativo ele funciona galera, perfeitamente, já na sua telinha aqui né, tem uma telazinha de LCD beleza, olha aí ó, desse lado, bonitinho né, ó, tem um controlezinho de volume aqui mesmo e bem feito né cara, esse adesivo aqui eu achei surpreendente, bem feito mesmo desse lado aqui, ligar e desligar, aqui você consegue conectar ele na TV né, consegue conectar ele na TV e tá jogando por ele aqui, aqui é pra você recarregar, já vem uma bateria aqui ó certo, aquelas baterias dos famosos Nokia né cara, ó, então dura bastante a bateria eu carrego pouco né, apesar de, e vem para botar pilha, só que o compartimento de pilha não funciona certo ele é adaptado aqui para bateria, beleza, então vamos virar aqui, deste lado aqui ó nada, e aqui embaixo, nada, beleza e aqui o botão direcional, perfeitamente, você consegue, é, por exemplo Street Fighter soltar poder, Hayuken normal, beleza, só um exemplo aí pra vocês e vem os botões normais de fliperama, lutar, pular, beleza, são seis botões pra você durante o jogo tem o botãozinho reset, o botão reset serve pra você estar no jogo, aperta o reset, volta pro menu inicial pra escolher outro jogo botão start, esse botão aqui que as vezes não serve pra nada, beleza e também pode ser que, que sirva pra alguma coisa em algum jogo né, no mais é isso vamos ligar ele aqui, ligando aqui atrás ó, ele é top galera, que ele funciona que nem um arcade mesmo ó liga aqui, liga o led aqui em cima, é top, é surpreendente, agora eu vou puxar mais um pouquinho pra cá e organizar aqui pra vocês verem a tela melhor então galera, quando liga ó, ele tem essa musiquinha né, tem uns que tocam essa música, tem outros que tocam uma música mais animada dependendo do modelo, beleza, eu acho que é a versão, alguma coisa assim do tipo mas esse aqui tá tocando essa musiquinha aqui, você pode baixar o volume todinho né, e não escutar a musiquinha aqui já diz 156 em 1, certo, são 156 jogos, eu vou passar todos os jogos aqui pra vocês conseguirem identificar todos os Street Fighter e a qualidade galera, é top viu, a qualidade é 16 bits cara, como se você tivesse um jogando Super Nintendo, Mega Drive aqui, aí tem Street Fighter Ranger, que é o briga de rua aí, top, vou passando aqui, X-Men, beleza Time Toon, que a gente jogava aí ó, quem lembra, Startaruga Ninja e muitos jogos, a maioria dos jogos os principais né, Sonic aqui eu vou colocando pra baixo, como vocês podem perceber, e ele vai passando de 1 em 1 se eu quiser passar mais rápido, eu boto pro lado ó, e ele passa de 10 em 10, beleza Comic Zone é top aqui né esses são os jogos, vão vendo aí os jogos aí, que eu não vou ficar lendo os jogos pra vocês não pica-pau Batman vou passar um pouquinho mais rápido pra não ficar muito monótono né, o vídeo show, Dick 3, beleza me diz aí se você já jogou um desses games aqui Capitão Planeta cara, quem lembra do desenho Capitão Planeta vai planeta, pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta é doido, é top cara, são muitos jogos, beleza, como vocês podem perceber aí ó, já rodei 60 jogos nenhum se repetiu, que tem aqueles negócios né, que diz, ah vem mil jogos, só que 500 é repetido, vem 3 mil jogos, só que todos são repetidos né, aí não compensa como vocês podem perceber aqui ó, não se repete o Juca Mortal Kombat, top e dá pra você relembrar os velhos momentos e isso aqui na sua mão, por exemplo, você levar pra uma viagem ah, tá no avião cara, isso aqui vai te chamar atenção a galera vai botar o olho em cima de ti é, valores eu comprei esse aqui, vem direto da, ó, o Simpson, top direto da China né cara, no AliExpress, eu sempre compro produtos lá, beleza na época que eu comprei, dois anos atrás, que eu tava começando querendo fazer a coleção eu gastava com frete em torno de 150 reais, 120 reais, às vezes quando pegava promoção hoje você não encontra no AliExpress aí por menos de 200 reais já com frete não tá, isso encareceu um pouco, tá bem, encareceu um pouco realmente mas por conta do dólar né, qualidade tá mesmo, mesma coisa, até por isso que eu deixei de comprar por conta do preço mesmo, realmente beleza mas, pra uma coleção, pra deixar bonitinho aí na sua coleção vale a pena, viu vale a pena show de bola ou então você espera um pouco, às vezes tem promoção no AliExpress né de produtos tal lembrando que não estamos ganhando nada do AliExpress, eu nem sei como fazer aqueles links de indicação, nem nada não quem souber me diz aí nos comentários, pra deixar os links de indicação aqui beleza show de bola, vocês veem que tá funcionando tudo direitinho nenhum jogo se repete realmente são 156 jogos em um vou colocar Street Fighter aqui, que é o que eu gosto mais, ó apertei Start olha a abertura desse Street Fighter, deixa eu aumentar o volume eu não tirei nenhum plásticozinho, essa lista aqui é do plástico, beleza não tirei nenhum plásticozinho não, que eu gosto de manter novinho aqui minhas coisas o som se deixar no máximo, né, desfoca um pouquinho mais enfim beleza vou colocar aqui só pra vocês verem vou jogar uma aqui só pra vocês sentirem a pressão, galera, só pra sentirem a pressão deixa eu baixar aqui aí, ó vou com o rio com o rio mesmo já tá mas tá descarregando logo agora tá descarregando tá descarregando, eu vou dar uma carregazinha aqui só pra terminar o vídeo quando tá assim bugado, ele tá descarregando ah, quebrou quebrou não, tá descarregando eu falei pra vocês que é mil anos aí pra me carregar vou desligar aqui, vou botar pra carregar esse aqui tá um pouco carregado que eu deixei carregando um pouquinho aqui agora mas deixa eu tentar ir lá direto pro jogo enquanto eu boto esse aqui pra carregar quem sabe faz ao vivo, viu galera tô fazendo ao vivo faço aqui pra vocês vamos lá esse aqui eu carreguei um pouquinho não sei se vai dar tempo nem jogar não olha olha raiou que dá pra fazer normal galera tá vendo aí galera não é brincadeira não é top mano é top não tem esse negócio de delay puta tá querendo né safado você tem que ter um carinhozinho também viu não pode não é querendo jogar pra quebrar não nem não que seja frágil mas enfim pequenininho vixe, vou morrer vou morrer ah, desgraçado beleza galera então é isso a dica de hoje vou deixar na descrição do vídeo o contato o link de onde eu comprei caso vocês gostariam de comprar também pode pagar via boleto é AliExpress vem direto da China pode demorar um pouco a chegar ah, é pra escolher outro jogo é só apertar reset beleza não dá pra salvar jogos aqui não dá pra salvar jogos então pode vem direto da China pode demorar um pouco mas enfim é isso que eu queria mostrar pra vocês vou deixar o link de algum dos vendedores que eu comprei anteriormente depois eu vou fazer um vídeo pra vocês do BitBoy esse aqui já é mais top já são várias diversas plataformas nele e você pode colocar aí mais jogos na memória beleza através do cartãozinho de memória se você quiser vídeo dele pede aí BitBoy também o só games importados aqui que eu tenho os clássicos importadãos beleza então é isso salve salve amigos e aquele abraço